Cuidado, a dengue mata. A campanha de vacinação contra a dengue já começou, mas ainda não tem imunizante para todo mundo. Então a gente precisa ajudar na destruição dos criadouros do Aedes aegypti. Permita o acesso do agente de endemias em sua casa e siga as orientações de combate ao mosquito. Quem cuida de um, cuida de todos. Brasil Central contra a dengue.